Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14, modo carreira como treinador, beleza? Então vamos lá então, jogar o segundo amistoso aqui que a gente tinha marcado pra temporada E vamos começar o Brasileirão de uma vez, cara Só deixa eu dar uma horada aqui pra ver como é que tá o calendário, beleza? E já vamos ver ali o calendário E quero saber como é que vai ser, quando que vai ser o negócio de negociação, né velho? Ah, beleza, vai ser o calendário brasileiro mesmo como se fosse do Brasil, né? Tô falando, quando que vai ser as negociações, cara? Ah, tá, o tempo de negociações acho que é quando tiver tudo amarelo, né? Ah, sim, mano Beleza então, cara É isso mesmo, é isso mesmo Então vai de junho a agosto o tempo de negociação, beleza? E a Copa do Brasil Ah, sim Entendido, entendido Então vamos lá então, cara Deixa eu ver contra quem vai ser nossa Nossa primeira Partida do Brasileirão Vai ser contra o Atlético Mineiro, caraca Tá de boas então, tá de boas Vamos lá então, cara Vou tentar trazer então, dois partidas por vídeo, né? Como no FIFA a partida é maior Ah, não sei como é que vai ficar, velho Acho que eu vou trazer três ou duas, né? Mas por enquanto eu vou trazer só essas duas mesmo Ah, mais nada, beleza? Bom, por enquanto vou mexer nada ali no staff, nem nada Só quando começar a temporada de verdade mesmo Ah, nos jogos aí Ah, valendo alguma coisa nos jogos oficiais Eu já começo mexer no staff ali do estádio Do técnico, do oleiro E tudo, beleza? Vamos lá então, cara Vou botar Preço médio, alto ou baixo? Vou botar O Bilbrug Então vou botar médio, cara Se fosse o Brasileirão ali Eu já botava Né? Quero falar pra vocês entrarem lá no grupo do Facebook também, galera Que é bem melhor Pra vocês estarem interagindo comigo, tá? O primeiro link na descrição Se vocês quiserem me dar alguma ideia e tal Isso também É bem melhor, tá? É, sugiro que vocês assistam o primeiro episódio de FIFA também Que foi bem da hora É, postei na quarta-feira aí, oito horas da noite, beleza? Ó, de acordo com o holograma Eu vou estar postando esse vídeo aqui na sexta-feira Às três da tarde também Pra vocês ficarem bem ligados aí Hoje à noite tem rumo, sei lá, tem Só pra vocês ficarem ligados aí Caso não tenha Porque a internet não deu Tá ligado? A internet não deu, fofá Igual falei no vídeo do cronograma Vamos lá Carregou bem rápido a partida aqui Let's go, mano Ainda não sei mais que a gente vai diminuir o brilho da tela, cara Então vamos ter problemas assim Quando Tivermos Perguntas lá, né? Dos Pessoal da coletiva de imprensa Então vai complicar o bagulho, hein? Mas vamos lá então, velho Porque vocês não querem saber a escalação do time dele, então Vamos lá, então Tem que voltar a me acostumar bastante com a jogabilidade do Pifa Porque eu não tô nada acostumado Vou falar pra vocês Vamos lá Vamos lá Passando o jogo aí Ah, quase que eu consigo dar a finta nele, velho Foi muito rápido Mas uma carrafinha tem um drible, né? Rápido, então O Clube Brugga é um pouquinho mais forte que o Lohian aqui no Pifa, velho Tô ligado já, porque eu já joguei com eles E amistoso já, né? Mas vamos lá Falta, né? Ixi Fiz o jogo de foto com o Chicão, né? Mas não daqui também, velho Mas eu fiz no episódio passado aqui com o Chicão Ah, fiz muito adiantado a finta Ah, pra que eu subi, mano? Boa, Gabriel Faz a finta já Cruzou Ah, bom Cruzou pro gol, né, velho Nossa, de primeira Que isso, rapaz Odia, adia, sei lá o que, mano Caraca, tomei golaço de primeira, velho E nos pés deste jogador O lance deste jogador Nossa Tinha nem como parar esse gol, velho Sei lá, 1x0 pros caras aí O dude já, de já, de já, sei lá o que Nossa, tô fazendo a finta muito adiantada, cara Segura Segura Ah, droga A gente viu no cara Vamos lá Mas tá morrendo, velho Qual que é o Mas tá morrendo? Eu bati Nossa, foi pra aqui Mas tá lá Elias O poder expulso pra dentro do gol, velho Tá lá Que isso, hein Cagada essa A gente tem em cima do gol, velho Na verdade, meirei lá no outro canto, cara Olha lá 1x1, empate aí logo no primeiro tempo, aí sim Ih, o que os caras fizeram, velho Tá difícil sair de lá de trás, cara Porque os caras tão tolando na frente já Nosso time Aí, agora chegou o Gabriel Pega o Gabriel Beleza Boa Ah, droga Vê que tu parou, mano Só chutar Segura a R12, ele parou Não, já era Tomei Quando os caras passam assim Do último zagueiro já era Não tem jeito E vão catar mesmo Vão fazer mesmo, né Não tem jeito É, o uso é ruim do FIFA, cara Quando esse cara passar do Último zagueiro é gol Tipo, nem o goleiro tem como catar Acho que no último nível é pelo menos assim Rafa, passou o tribunal em geral Gabriel passou Ah, muito forte Uma boa jogada Pedido Nossa, eu mesmo sem errar Caraca, hein Tá bom o jogo, velho Tô gostando do jogo Eu gasto Lembro que quando eu comecei no Flamengo também era assim E jogava do mesmo jeito Ah, Gabriel NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN SENS tigkeitROMAPO Vamos lá, mais um cruzamento Aqui vai Quase, vai Passe Pega Nossa, câmera dentro Até cago o frame Ah Vai passar lá no alto Ah, droga Eita, não, o cara se botou a mão na bola Droga Ah, eles cruzaram Até golpede, pô O cara pode bater pro gol, cruzou Não, não, não Isso O André Santos é muito baixinho pra pular ali Nossa, cara Rafa, eu amo É, se vocês acham que isso aqui é difícil, galera Vocês não viram nada Porque é brasileirão Bem mais difícil que isso aqui Não Droga É, galera Acabou, ficou 2x1 pra eles Conseguiram ganhar ainda O B-Brug é um time forte mesmo Comparado ao Flamengo agora Um time bom Mas vamos lá então Começar o Brasileirão Foi um grande jogo Eu gostei de jogar essa parte dele Mas esse primeiro gol deles Minha, nossa Não esperava não, velho Beleza, evolução dos caras aí Mais 5 pra cada Uns 2, outros 4 Ah, não ganhei nada, né Ponto ação Era pra ter ganhado por gol Mas não sei porque eu não ganhei Vou deixar quieto, né Vamos lá 20 mil de lucro Aí, resultado 2x1 Não foi um bom resultado Não era de fato o que a direção esperava Um dos objetivos dos jogos Amigáveis de pré De pré-época É o de unir equipas Não demoralizar Ué Como assim, cara? Só perdi um jogo só Mas vamos lá então Jogo contra Atlético Mineiro Fora de casa, mano Meu Deus do céu, hein Ah, como vai ser difícil E já eu vou guardar o perfil aqui Pra salvar as configurações De uma vez, né Pra não ter que ficar mudando lá Toda hora Igual a gente faz no pé Se tu ficar mudando a câmera, né Beleza, então Vamos lá então O jogo contra Atlético Mineiro Beleza Eu não vou Acho que eu vou mexer na formação Sim, cara Então eu tô pensando Em botar o Gabriel Como um centroavante ali Acho que vai ficar melhor Porque a gente vai precisar De velocidade ali no ataque, cara Então não sei Quem eu vou deixar O Hernani ou o Marcelo Moreno No No Junto com o ataque Junto com Com coisa, né Mas vamos ver aqui Plantel Acho que eu vou botar O Paulinho lá em cima E vou botar o Gabriel Aqui no lugar do Marcelo Moreno Ou do Hernani, velho Tá no lugar do Hernani, né O Hernani tem menos overhaul Eu vou colocar Luiz Antônio, cara É, vou colocar o Luiz Antônio Acho que vai ficar melhor Beleza Mas vai ser isso mesmo Não sei mesmo Vamos lá, então Salvar aí Automaticamente Beleza Então vamos lá, então Partilha o Atlético Mineiro Começar Esse brasileirão logo Chega de enrolação Agora vai ficar insano, hein Vamos lá, então Partiu É, era 5x6 Olha ali quem tá no meio de campo Ai, ai Deus nos ajude Desde então Flamengo nesses últimos dias Só tem tomado fumo Do Do Atlético Mineiro, né Tomara que não seja assim Também aqui Vamos lá, cara Conseguiu pegar ainda Vou falar que acabou de fazer merda Mas Conseguiu recuperar Boa Nossa Droga Oh, vem Rafinha Aqui mesmo Nossa Bateu em pra aqui Mas Consegui passar Essa é o esquema Do velocidade ali Pessoal vou pôr o Gabriel Lá em cima, né Véi Acho que vai ser uma boa Em cima não No ataque, quer dizer Ah, quase Boa Gabriel já passou Desse dedo no sprint Peraí, tem um maluco chegando Rafinha Bateu Nossa Gudeira que atua ainda Cara Que mentiroso, hein Boa Passou o Gabriel Marcelo Moreno Tá lá Boa jogada, mano Rafinha, Gabriel Pro Marcelo Moreno Tá lá, véi Tá lá Isso aí Nosso gráfico fica bem melhor Na hora da comemoração Vem parece Play 2 Mas tá lá 1 a 0 Em cima do Atlético aí O jogo começou Bem pra Atlético, né Mas conseguimos ali Fazer nossa jogadinha Pela direita Que a jogada pela direita É a jogada, né Pra direita não Pela esquerda Perdão Mas tá lá 1 a 0 Pra nós Pega, Chicão Pô, Chicão Nossa Quase que a gente tomou, véi Caraca, hein De busca mesmo, cara Querem saber Olha só As coisas começam a jogar rápido Dá-se até medo, cara Boa Olha o Gabriel passando aqui em si Ah Ai Droga, mano O cara cancelou o ataque Filho da mãe Acabou já o primeiro tempo Beleza, tá 1 a 0 Tá tranquilo o jogo Né Tá Primeira jogada Que eu errei Juntos com o Rafinha Mas vamos lá Continuar aqui Começou a chover, cara Vamos lá Marcelo Moreno De novo Que golaço agora, véi Que golaço, hein Boa, Rafinha Nossa, que tal Ele agradece Tá lá, mano Mais um gol do Marcelo Moreno Mais uma jogada do Rafinha E tá lá, véi 2 a 0 em cima do Atlético Mineiro Aí sim, hein Tô lembrando a jogada de FIFA Que eu fazia, véi Aí sim, hein Tá lá Entrou Rosinei Nem vi quem saiu Cara, eles até desanimaram Eu não sou muito de substituir no FIFA Galera, porque demora muito, né Até E também não gosto muito, não Porque Gosto mais de substituir quando Eles começam a ficar cansados, né Mas, por enquanto Vai Luiz Antônio Tão tentando perder a corrida, cara Ah Que merda A frente ficou na frente O Gabriel, sei lá Pô Pocadaço na nuca ali Tá bom Fazer uma coisa engraçada, véi Mas que fuzil que ia ser pro gol, véi Eita O cara me deu trancada ali Vamos lá Rafinha tem velocidade Boa Tá bom Vamos lá Vamos tentar esse canteio Gabriel na cobrança Alcáceres Uff Tá bom Saber que ele é cabeceira Nossa Toma Finalmente Vai Ah, mentira Cara Isso é um golaço Vocês viram a finta que eu fiz ali, cara Nossa Deixou o cara na saudade, mano Perfeito aquela finta ali Boa Agora vai embora Vai embora, assim Vai embora Ah Esqueci que é L2 que encobre aqui, cara No L1, né Tá bom Vai Boa O goleiro vai pra cima Tomou, véi Nossa Achei que o jogo ia ser difícil, assim Mas tá lá Depois vou botar lá Mostrar pra vocês Tá no nível lendário, tá Só pra vocês não Começar a treta nos comentários Tá lá, véi 3x0 Luiz Antônio de cabeça mesmo Nossa, gostei da atuação do time, hein Começando com a vitória insana Espero que a direção também goste Fora de casa ainda Fora de casa ainda O Atlético Mineiro, né Tá bom Nossa, mãe Boa, Marcelo Tem mais ainda, hein Tem mais jogada Olha só A Finha tentou E não Foi a Finha, não Eu quero ir pra ele É baixinho, pá Ó, o Chicão Marcelo Ai Segui essa sobrada no pé dele, cara Era Luiz Antônio Era o Marcelo Moreno Marcelo, não Mas tá lá, véi 3x0 Meu Deus do céu, hein Começando super bem Esse Brasileirão já Com dois gols do Marcelo Moreno Mas se fosse pra escolher a melhor jogada do partido Eu escolheria o Rafinha, é claro, né Dois Acho que ele deu duas assistências aí E a maioria das jogadas foi ele que apareceu, né Tá lá Essa assistência aí foi quem deu Foi o Gabriel Deixa eu ver se eu vou mostrar o drible do Rafinha Deixa eu não mostrar, não Não vou mostrar não, véi Aqui o drible do Rafinha foi muito da hora, hein Vamos lá, então Continuar aqui Ver se tem alguma novidade Beleza Mais 4, mais 5 Experiência pra todo mundo aí Ganhamos 50 ali Por vitória Jogo ganho Vamos lá Simular os resultados aí dos outros times Espero que eu esteja em primeiro já Pra começar bem, mano Vocês não estão ligados Nossa, perdi 84K Ah, aqui também está fora de casa, né A gente não ganha nada Beleza, parece que não vai ter nada aí Próximo jogo é contra o Náutico É, parece que a direção não falou nada, né Mas Bom, galera, então é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa Esses jogos super insano Que foi contra o Atlético Mineiro Estamos em 7, mano Agora que eu vi Espero que vocês tenham gostado Não esquece do seu like E seu favorito, mano Isso ajuda bastante Espero que vocês estejam gostando da série também Beleza Vou estar gravando esse vídeo aqui na Terça-feira Não sei como é que está o feed, né Ah, vou botar assim Porque já salvei Não sei como é que está o feed ainda No canal Contra a série de FIFA Mas Espero que vocês estejam gostando Beleza Então é isso aí Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais E até a próxima, galera